Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar De mel pousado em mim Vou chamar a música Pôr à prova a minha voz Uma prova só pra nós Esta noite vou beber licor Como um filtro reventou De amor, amor, amor Vou chamar a música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a música A música Deu aqui tão perto Como o vento do deserto Acordado em mim Chamar a música A música Musa dos meus temas Do jornal Do jornal Banal que ninguém vê Vou chamar a música Vou chamar a música Vou chamar a música A música A música Musa dos meus temas Desta noite Desta noite Desta noite de azucinas Abraçar-te apenas É chamar a música 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 A música